Hoje você poderia ser pra mim, tudo que eu nem pudesse imaginar O ar que eu respiro pra sobreviver, o calor do sol que vem pra me aquecer Eu já tentei por várias vezes impedir, mas por te amar deixei você partir Tudo bem se você não quiser voltar, são consequências que eu tenho que aceitar Como eu queria que estivesse aqui, pra fazer o nosso sonho ser verdade De tudo que você pudesse ser pra mim, escolheu apenas ser uma saudade Como eu queria que estivesse aqui, pra fazer o nosso sonho ser verdade De tudo que você pudesse ser pra mim, escolheu apenas ser uma saudade Hoje você poderia ser pra mim, tudo que eu nem pudesse imaginar O ar que eu respiro pra sobreviver, o calor do sol que vem pra me aquecer Eu já tentei por várias vezes impedir, mas por te amar deixei você partir Tudo bem se você não quiser voltar, são consequências que eu tenho que aceitar Como eu queria que estivesse aqui, pra fazer o nosso sonho ser verdade De tudo que você pudesse ser pra mim, escolheu apenas ser uma saudade Como eu queria que estivesse aqui, pra fazer o nosso sonho ser verdade De tudo que você pudesse ser pra mim, escolheu apenas ser uma saudade Como eu queria que estivesse aqui, pra fazer o nosso sonho ser verdade De tudo que você pudesse ser pra mim, escolheu apenas ser uma saudade Como eu queria que estivesse aqui, pra fazer o nosso sonho ser verdade De tudo que você pudesse ser pra mim, escolheu apenas ser uma saudade 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 Uma saudade